A CIDADE NO BRASIL Muito feliz de ser síndica desse lugar maravilhoso e saber que vocês apreciam tudo que eu tenho feito. Então, gratidão, Maldivas, e conto com o seu voto. Já abriu o bar? Eu tenho, e agora eu sei onde ela está. E onde é que é isso? Condomínio Maldivas. Você vai dizer na cara dela tudo que ela te fez mal. O que minha mãe fez ou deixou de fazer não é da sua conta. Isso fica entre eu e ela. Ela morreu. Pode levar tudo para o laboratório. E fica em cima. Eu imaginei que ela fosse morrer algum dia de cirrose. Um minuto de silêncio em homenagem à Patrícia. Todas essas mulheres estiveram com ela na noite do crime. Sinceramente, eu não sei o que estou fazendo aqui. Quem você diria que é mais próxima da Patrícia? Raiz. Cate. Mortícia. Mortícia mais próxima. O que você está procurando? Cheques do condomínio. A gente tinha combinado uma rachadinha. Eu sei. Então você sabe que vai ter que honrar o nosso combinado. Mataram a mulher e depois tacaram fogo em tudo para encobrir. Qual sua relação com a vítima? Que vítima. Incendiaria. Incendiaria. Eu barco fogo em você. Incendiaria. Eu sou mais quente que o Dendê. Incendiaria. Eu faço amor com você. Incendiaria. Tchau. Tchau. E aí